Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Alex Alves Atelier ArtLife Dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sino que são todos para não perder nenhum vídeo que eu vier a postar aqui, tá bom? Hoje eu vou estar fazendo uma pintura nessa caneca aqui, linda, tá? Utilizando esse produto aqui Isso mesmo, tinta Vitro 150, que eu sempre utilizo, é uma tinta própria para vidro e porcelana, né? Utilizo muito aqui no meu canal, então eu vou estar utilizando para fazer uma pintura só com a tinta e o pincel aqui diretamente dessa minha peça, tá bom? Depois essa peça vai ao forno, todo aquele procedimento de crema para a gente utilizar mesmo, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão adorar a aula de hoje, então já dá o joinha, não perde tempo, se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificações, tá bom? Vamos para o passo a passo? Gente, o primeiro passo que a gente deve fazer na nossa peça de porcelana ou de vidro é fazer a higienização da peça, tá? Então, pega um guardanapo, é que eu tenho um álcool e eu vou passar álcool na minha peça para deixar ela bem limpa, tá? Para a pintura aderir legal na superfície da peça e não venha sair, para evitar a gordura da mão, algum pó, tá? Então, ó, passa álcool na peça todinha, na parte de fora, tá? Você pode passar álcool, vinagre, o intuito do álcool é apenas para higienizar a peça. Gente, essa tinta é muito importante vocês mexerem ela, tá? Porque às vezes a concentração da resina da tinta fica aqui embaixo, tá? Então, toda tinta que vocês forem utilizar, principalmente as de pra vidro e porcelana, você tem que pegar um paletinho, né? Um pincel mesmo e mexer bem para que todo pigmento de baixo da resina da tinta se una com os pigmentos de cima, tá? Então, mexe bem, tá? Depois de mexer, vocês podem mexer já um monte, colocar elas de cabeça para baixo tampada, porque aí a resina que vai estar se unindo a toda a mistura homogênea de baixo, tá bom? Primeiro passo, gente, eu vou pegar o meu pincel chanfrado, número 10, 2, 2, 7, na minha tinta verde, verde musculo, tá? Ó, e vou fazer isso aqui, ó, na minha peça. O pincel tá com a ponta para baixo, eu vou estar fazendo isso aqui, eu vou fazer imitando como se fosse uma graminha, tá? Os matinhos, ó. Então, vocês podem estar fazendo de todas as direções, né? Verticais, para o lado, para ficar bem, bem natural, ó. Só com a pontinha praticamente do chanfrado, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Olha, gente, como ficou, tá? Fiz isso daqui, agora eu venho com o mesmo pincel chanfrado, que eu tô utilizando o número 10, tá? Ó. Vou pegar aqui, ó, de um lado eu vou pegar o verde musculo, de outro lado o ocre, tá? Dou só uma matizada aqui, ó. E vou fazer isso aqui, eu vou puxar uns galhos, ó, como se fossem umas folhas bem longas. Pra aqui e pra cima, ó. Faço pra esse lado aqui. Faço pra esse lado daqui também, ó. Ela pode ficar assim um pouco mais forte, mais gordinha. Ou ela pode ficar fininha também, tá? Tem importância, ó. Vou puxar pra cá. Puxo outras intermediárias também, ó. Puxo também, ó. Puxo também, ó. Posso fazer assim. Pego mais um pouco mais só do verde, ó. Olha como vai ficar. Tá? Olha, gente, como ficou, tá? Com a tinta marrom e o meu pincel filete da Fonda, número 0, 422, eu vou puxar uns galhos, ó, daqui de baixo, pra parte de cima, ó. Ó, fiz isso. Aí, volto no mesmo galho, pra cá. E nesse galhinho, eu faço isso pra cá, ó. Só ajeitar esse tampinho, porque ele ficou meio estranho, ó. Tá? E desse galho aqui, ó, eu vou puxando outros pra cá também. Ó. Sempre, sempre seguindo essa simetria aqui, tá? Porque na parte de baixo, o tronco, ele é um pouco mais grosso. Então, vocês podem colocar até um pouco mais de tinta. Pra ele ficar mais grossinho, ó. Sai uns galhinhos. Ó. Tá? Então, aí eu volto com o mesmo pincel chanfrado que eu fiz os matinhos de baixo. Vou pegar aqui o ocre. O amarelo ocre. Vou começar com o ocre, ó. Se vocês quiserem também acelerar no secador, pra dar uma secada nos galhos, também é bom. Tá? Mas aqui eu vou fazer já assim, ó. Eu faço uns batidinhos. Com o amarelo ocre. Ó. Principalmente aqui, ó. Eu pego esses batidinhos, eu faço nas pontas. Ó. Tá? Fiz esses batidinhos aqui na ponta. Aí desço um pouquinho aqui pra dentro do galho, ó. Ó. Desço um pouquinho só. Só um pouquinho. Vou dar também uns batidinhos aqui também, ó. Desse lado de cá. E aqui também. Tá? Aí agora, lavo o pincel. E vou pegar o meu verde musgo. Vou fazer a mesma coisa com o verde musgo. Aí eu vou dar uns batidinhos em cima do amarelo ocre. Ó. Realmente, gente. Essa tinta, ela tem uma certa transparência, tá? Então, não se preocupe. Porque ela é assim mesmo. Então, ó. Se você quiser deixar um pouco mais forte aqui nas pontas, pode deixar, tá? Ó. Verde musgo. Um pouquinho. Em cima do amarelo ocre. Gente, agora com o meu pincel redondo da Condor. Tá? Aqui é o número 8. 2, 2, 5. Vou pegar aqui um pouco do branco. Vítor 150. Um pouquinho do amarelo ouro. E um pouquinho do ocre, ó. Tudo em cima do outro aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui. Em cima do batidinho. Você pode também até deixar secar. Fica até melhor. Eu vou fazer isso aqui, ó. Como se fossem umas flores, ó. Talvez não vai pegar tanto. Então, eu vou fazer mais aqui, ó. Como eu tô utilizando o branco. Se for muito em cima do branco, não vai destacar. Ó. Olha. Então, faço isso. Posso trazer também até aqui nos galhinhos, ó. Na pontinha dos galhos também. Fazendo como se fossem umas pétalas, ó. Branco, um pouco de amarelo e ocre, ó. Aqui também. Tá? Ou se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando esse pincel aqui. Que é o pincel chato reto número 12. 4, 2, 4. Você pode pegar assim, ó. Na pontinha. Como eu sempre faço as florzinhas, ó. Branco, amarelo, um pouquinho de ocre, ó. Na pontinha. E vocês podem estar fazendo isso, ó. Ó. Delimita as flores e as pétalas, ó. Olha. Eu prefiro o pincel redondo. Porque eu acho que ele é mais pequeno, né? Mais fino. Mas aí, se vocês não tiverem, vocês podem estar fazendo com isso, ó. Sempre dando um batidinho assim. Ó. Olha como ficou. Olha, gente. Com o meu pincel filete novamente. O número 0. 4, 2, 2. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer aqui. Como se fosse tipo uns pássaros. É... Sobrevoando. Aqui, ó. Próximo... Da minha árvore, ó. Eu faço como se fosse tipo um... Uma vírgulazinha deitada. Depois pego a outra perninha pra cá e... Puxo pra cá, ó. Tá? Você pode também estar fazendo com o preto. Essa tinta também, ela tem a tinta preta também, tá? Vou fazer outro aqui, ó. Olha como vai ficar. Aí, gente, ó. Nessa parte aqui de baixo. Pra não ficar essa coisa meio que saindo do branco, né. Então, eu vou pegar uma esponja. Pega com um pouco, ó. Um pouco do marrom escuro. E um pouquinho do verde musgo, ó. Um em cima do outro. Marrom escuro, verde musgo. Coloca um pouquinho do ocre, ó. Na esponjinha. Dou um batidinho aqui. E vou fazendo isso aqui, ó. Dando uma leve batidinha. Aqui, ó. Ó. Pra fazer esse efeito aqui, ó. Tá? Olha. Tá? Então, vocês vão fazendo isso. Em volta de toda a caneca que vocês forem fazer aí, tá bom? Um pouco de ocre. Verde musgo e marrom escuro. Todas as tintas Vitro 150, tá, gente? Não é tinta PVA. Nem tinta acrílica. A tinta Vitro 150. Que é uma tinta própria para... Para esse material, que é porcelana. E eu vou explicar agora para vocês como é que a gente vai fazer a queima. Ó. Olha como ficou. Olha, gente. Aí vocês vão deixar essa peça secar. Olha que bonito que ficou. Nessa parte aqui de trás. Se vocês também quiserem fazer a mesma pintura, também pode fazer, tá? Que eu vou deixar sem... Em branco mesmo. Vocês vão deixar essa peça secar. 24 horas. Vão colocar na grade do forno de vocês. O forno caseiro. E vai ligar a 150 graus por meia hora. Para fazer a queima da pintura. Para a gente poder usar e lavar. E não sair a tinta que a gente utilizou aqui, tá bom? Se o seu forno for de 150... Não. 180. 160 ou até 200 graus. Você coloca no mínimo. Coloca a peça lá dentro. Pega uma colher de pau. E coloca entre a porta do forno. Para ela ficar semi-aberta. E faz a queima por 30 minutos, tá? Mas é muito importante. Vocês fazerem um teste antes. Faz o teste para saber a temperatura do seu forno. Se essa é a temperatura mínima. Queimando 30 minutos. Não vai acontecer nada com a sua peça, tá bom? Olha que lindo. Dá esse brilho legal, tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha que linda que ficou a caneca. Tá? Tá bom? Se gostou, dá o like. Se inscreve no canal. Comenta. Se você tiver alguma sugestão com peça de porcelana. Manda para mim. Que eu vou ter o prazer de reproduzir aqui no canal para vocês, tá bom? Um abração para todos. Não esquece de passar nos canais parceiros, tá bom? Beleza? Então, compartilha esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo aqui no meu canal. Beijão. Tchau.